. O gado todo morrendo aí, queimado. Felizmente. 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 Cara, o gado não está vivo. Último gado, olha! Pô, daca, a cabeça de a gente ir ali para abrir, aquele negócio... Esse é eles. Olha ali, cara ali, olha lá o braço que eu vi de longe, o braço que ele... Obrigado.